Acontece tudo isso aí, né? Um presente no pé do Nenê e depois essa confusão toda. Olha o chute pro gol no peito do goleiro! Tem opção de passe também, vai pra cobrança. Partiu, vem chute no peito do Jack! Tem um bala aberta aqui, bolão de calcanhar, pode pintar o gol, fez um corte! Corta pra perna direita, é por dentro da quadra, ele prefere abrir na ala. Aí dá o Totó, bola na frente, que linda jogada, bate pro gol! Pegou o goleiro, repou! O número oito é o Grilo, segura um pouquinho o Renato, vai perder. Perdeu, na cara do gol, defesaça! Pediu o tempo lá, enroladinha, boa jogada! Que linda jogada pra fora! Mais uma falta, o Atlântico vai ter a chance do tiro, ou depende, né? Olha o toque de calcanhar, incrível! Vai pra cobrança o Grilo, perna direita na bola, correu o Grilo, saiu do gol, então Grilo! Pra fora! Perdeu! Guilherme, dominou, perna direita trouxe pra dentro, vem corte, bate pro gol, perna esquerda travada, vem chute! Perdeu o Grilo, tem que passar pra trás, chute cruzado! Gool! Gool! É do Atlântico! É o empate, vamos ver como se porta as duas equipes pra esse segundo tempo. Bola pro meio! Gool! Gool! De empate! É do Taubaté! O japonês atrasado porque tava na reunião de condomínio, mas acompanhou o primeiro tempo no Twitter, agora assistiu o restante. Boa! Chute cruzado! Vai dominando bola de costas para o ataque, faz o giro de corpo, o Grilo, encontra o passe na direita. Inversão bola do outro lado da quadra. Que linda jogada! Trevi! Vem contra-ataque no Taubaté! Vem a bola por dentro, fez o passe nas costas! E aí o passe errado está... Vai sair jogando aqui o time no Taubaté. Taubaté tenta cavada pro outro lado, o Rick no meio do caminho ganhou, vem o Atlântico, pedalou, rolou pro gol! Na trave de novo! Volta a bola pro Atlântico, saiu, errou! Agora o Taubaté tem a chance, passe aberto, pode encher a chance da finalização, corte golaço! Gol! É do Taubaté! Não conheço essa cidade A gente vai virar famoso lá Olha o passe por dentro Falhou o goleiro, tá fora do gol Tá lá Gol 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 Niko lançamento na frente Não marcaram ele Saiu do gol, Jackson Vem para o Atlântico Tenta o contra-ataque, perdeu Olha a chance do quarto Dominou, vai pintar, bateu pro gol 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 Colocando o jogo no ar Também fazendo todos os caracteres Vem bola pro gol A bola parada na marcação Vem chute pro gol Vai entrar Gol É do Taubaté É do Taubaté Cê é do Taubaté E do Taubaté E do Taubaté É do Taubaté E do Taubaté